O setor de serviços no Brasil cresceu 6,4% em setembro na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números são superiores às taxas registradas nos meses de agosto e julho. Os serviços prestados às famílias cresceram 7,7%. A publicação completa da pesquisa mensal de serviços está no site do IBGE.